Eu disse que esse ano seria de acampamentos e cá estamos nós! Viemos passar o final de semana no Camping Park Garda, em Limonesul Garda, na Lombardia. Mas vocês já viram o vídeo da cidade no vídeo anterior. E hoje nós vamos falar sobre estruturas de camping. Vou mostrar tudo aqui pra vocês sobre como é um camping aqui na Itália, quais são os valores e principalmente o que a estrutura tem a oferecer. Tchau! 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 Esse que nós estamos é um camper super completinho e acampar é uma maneira simples, barata e gostosa da gente aproveitar ao máximo os poucos meses de calor e de natureza tão viva como nós temos aqui na primavera e no verão. Ter comprado o nosso equipamento de camping está nos permitindo programar muito mais passeios e viagens de finais de semana, de feriados. Inclusive já temos mais duas programadas porque agora é primavera-verão. Tá mais pra verão do que pra primavera pelas temperaturas. Mas já é alta estação e todas as cidades turísticas ficam lotadas. Os hotéis são impossíveis de reservar além de ficarem caríssimos porque o turismo de verão é completamente do de inverno. E graças aos campings podemos fazer isso também com baixo custo. Em junho já temos um feriado de 4 dias, 4 dias e nós vamos para um lugar, gente, incrível que vocês nem imaginam. Então se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve e ativa as notificações pra você não perder nenhum conteúdo sobre essa Itália maravilhosa. E agora vou mostrar um pouquinho do camping pra vocês. Primeiro que a gente chega no camping e já tem essa vista maravilhosa da piscina e do lago. Quando a gente chegou eu fiquei simplesmente encantada, postei lá no stories, o pessoal ficou doido achando que é coisa de milhões, que é caríssimo ficar aqui. Mas vocês verão que não, é completamente acessível apesar de ser um lugar paradisíaco. Essa é a área da piscina e a gente está bem pertinho acampado aqui embaixo. Eu vou levar vocês na nossa postação, na nossa casa desse final de semana. Tem umas escadinhas pra descer aqui, claro que os carros não passam por aqui, tem uma estrada separada. E a moça é muito simpática, ela deixou a gente ficar em duas vagas porque estamos com o carro. Então o carro fica estacionado aqui. E aqui temos a nossa barraca montada, essa é a nossa casinha com todos os sapatos, tudo organizado. E aqui temos a nossa área refeições com as duas cadeiras que a gente comprou na Decathlon junto com vocês, como bons camperistas. Camperistas não, acampistas, já estamos com as roupas penduradas, secando, toalha e biquínis porque já pulamos nessa água com certeza. Temos até rede gente, para! É muito chique isso! Essa rede eu comprei na Primark, acho que custou 2 ou 3 euros. Foi um achado, temos mesinha e aqui embaixo a gente deixou o nosso fogãozinho. De manhã a gente esquentou leite, fez porridge, acho que é mingau, mingau de aveia. No almoço a gente fez um macarrão no nosso fogãozinho elétrico, super bacana. E ficou assim o nosso acampamento. E eu gostei porque a moça deu para a gente a vaga ao lado da piscina. O bom é que aqui também tem um banheiro, só que esse banheiro não está reformado, é bem velho. Depois a gente vai no banheiro bonitão, para vocês verem. E essa aqui é a piscina, já tem bastante gente. Eu não vou filmar muito para preservar a privacidade das pessoas, né? Está todo mundo de biquíni aqui. E vamos para a vista dessa piscina. Olha só! Gente! Perfeito, né? De manhã, gente, eu vim aqui e ouvi os passarinhos. Fantástico! Vocês relevem a minha cara e voz de sono, por gentileza, porque estamos aqui para aproveitar. De manhã fomos na cidade e agora, à tarde, tiramos um bom cochilo, que eu não tirava há séculos. E ai, gente, que delícia! Me conta aqui nos comentários se você também gosta de dormir à tarde. Se eu estou em casa e tenho tempo, eu confesso que eu amo! Estou descendo para passar pela área das casinhas móveis e dos motorhomes. Mas, para qualquer lado do camping, já está cheio de motorhome, que aqui se chama camper. Mas aqui tem umas casinhas móveis muito lindas também, que você pode alugar. Claro que é um pouquinho mais caro, mas para quem vem em grupo, em família ou com amigos, vale muito a pena, porque tem casinha que cabem até seis pessoas. Olha só! Que lindo! Aqui tem até uma criança, porque tem um bercinho do lado de fora. Mas essas casas são muito fofas. Tem essas daqui um pouquinho menores, até com as plantinhas no... como chama? No balcão, para parecer que está em casa mesmo. Descendo, 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 descendo... Aqui na direita já tem um banheiro, mas é o masculino, então vou deixar ele quieto. E aqui na esquerda a gente tem lavanderia, com máquina de lavar louça. Temos os tanques para você lavar as suas louças ou sapato. E aqui temos os banheiros, com pia, chuveiro, tudo super aquecido. A água é pelando, gente. Vocês não têm noção. A gente tomou banho ontem, quase se queimou. E esses aqui são os banheiros. Outra coisa que eu acho o máximo é que em camping ninguém está nem aí para nada. O pessoal sai de pijama no meio da noite para andar no camping. De chinelo com meia. Pendura as calcinhas e as cuecas do lado de fora do carro para secar. E é muito legal isso, porque cada um está ali aproveitando, curtindo a família, o tempo, né? E está nem aí para a vida dos outros, ou para olhar como o outro está vestido, ou o que o outro está comendo. Isso eu acho massa. Mas, na minha opinião, a parte mais legal de um camping é onde ficam os motorhomes mesmo. Que aqui você vê cada coisa. Tem motorhomes gigantes. Tem até ônibus motorhome que são realmente uma casa dentro, né? São fantásticos. E você vê cada modelo muito bonito. As pessoas fazem um jardim do lado de fora. Tem quem bota até piscina. E é muito bacana de ver. Vou passando aqui com vocês alguns. Muito show. Tem uns que são realmente muito grandes. Tem outros que são menorzinhos, tipo van. Eles são vans camperizados. Gente, olha só. Trazem bicicleta. Muita coisa. Aí tem os campers. Tem as casinhas móveis atrás. Olha só isso aqui. Eu vou olhando a casa dos outros. Que eu acho máximo. Gente. Olha só. Caravan. É muito grande. Tem um verde ali. Que nem chama atenção. Vamos lá. O legal desse camping também é que saindo aqui pela prainha. Você anda a 600 metros e está na cidade. No centro mesmo. Esse verdão aqui está show de bola, hein? Nossa. Mercedes. Mas é uma van, está vendo? É uma van camperizada. Muito show. Só essa cor aqui, né? Puxado, hein? Aqui tem mais uma barraca. Essa aqui é gigantesca. Pessoal vem com cachorro, claro, né? Não dá para deixar o filho em casa. Olha só que legal aqui. Trouxeram stand-up e tudo. Gente, são muitos, muitos, muitos. Tem quem vem também treinando a rulota, que seria o camping. Ai, sei lá. Rulota, Rodrigo. Baixa a tradução aí na edição. Por favor, coloca aí a tradução de rulota. Porque eu não sei. Eu acho show de bola também. Porque o espaço dentro é muito amplo. Olha só esse aqui. Que lindo. Botaram as luzinhas do lado de fora. Olha só. Só da Alemanha. Mas assim, 99% aqui é tudo Alemanha. E aqui na saída, onde você consegue ir para o lago, tem outro banheiro masculino e feminino também. Todo reformadinho. Lindo. Tem uma pessoa ali, então passei rápido. Olha só o tanto de pia, gente. Aqui no caso é pia para lavar a louça. Porque vocês podem ver que não tem espelho. E ali na direita são as pias de banheiro mesmo. Olha só. Com os espelhos, bonitinho. Os toaletes. Tudo muito limpinho. Olha só. Eles lavam umas quatro vezes por dia. Porque está sempre molhado e lavadinho, cheiroso. Gente, sério. Cheirosíssimo. Aqui é uma ducha. Olha só. O legal também é que atrás das portas tem o suporte para você pendurar as suas coisas. Olha só. Toalha e a roupa limpa. E é isso. O banheiro não tem muito o que dizer, né? E essa é a vista que nós temos aqui de baixo. O pessoal que está com o carro parado aqui na frente paga um pouquinho mais caro para ter vista para o lago. Mas quem vem passar muito tempo, né? Às vezes vale a pena. Pensa acordar todos os dias com essa paisagem maravilhosa. Música 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 Se você acha que acampamento é coisa de pobre, você está por fora, porque aqui todo mundo acampa, não tem nada disso. Isso não é só uma questão de preço, e sim uma questão de estilo de viagem mesmo. Vocês podem ver que tem carros caríssimos aqui, e motorhomes também, que custam mais de 50 mil euros. Então não tem muito a ver com o custo, e sim com o estilo de viagem. Esse aqui também é uma van camperizada, né? A cama em cima, no caso, tudo placa Alemanha. Alemanha, Áustria e alguns da Holanda. Mas a maioria é a Alemanha mesmo, e aqui também tem uma vistinha para o lago, linda. Dá para entrar, tá gente? Em qualquer lugar aqui, dá para entrar no lago. Você pode escolher, se tomar banho de lago ou de piscina. O que está quase igual, sinceramente, porque a água está transparentíssimas. Míssimas, míssimas não, transparentíssima. Sempre com relação à estrutura, além dos banheiros que nós temos, obviamente, tem lavanderia que funciona com jettoni, que são as fichas. Então você pode comprar as fichas e lavar as suas roupas, o que é ótimo para quem faz viagens muito longas. Além disso, temos a piscina, que eu mostrei para vocês. Tem um espaço kids, que é mais afastado um pouquinho, para quem tem criança, para ir lá brincar. É como se fosse uma brinquedoteca. Se você não quer trazer comida pronta, não quer cozinhar, não quer sair para comer em restaurante, por ser área turística e ser muito caro, você tem a opção de comer no restaurante do próprio camping e também tomar café da manhã aqui. E a vista é maravilhosa também, porque a vista do restaurante é a vista da piscina. E a vista do restaurante é a vista da piscina. E a vista do restaurante é a vista da piscina. E a vista do restaurante é a vista da piscina. A vista do restaurante é a vista da piscina. Tchau. 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 Esse camping é gigante, eu já me perdi algumas vezes agora tentando voltar para a nossa área principal, mas me perdi em uma rua de casinhas. Essas casinhas são de rodas, vocês podem ver que eles escondem a parte das rodas com uma lona de grama fake. E são todas casinhas, tiny house, micro casas, e estão trazendo mais um monte porque de manhã a gente viu eles passando com mais duas casas para adicionar aqui, para completar a área, porque com certeza está tendo muita procura. O formato do camping é como se fosse uma minhoca, você vai descendo, vai passando por diversos andares, diversas fileiras, até chegar na postação no lugar que eles reservaram para você. Aqui nós já estamos de novo na parte das casinhas que eu mostrei antes, essas daqui já são mais, como se diz, as casinhas premium, né? Tem as standard, tem as premiums e você vai pagando conforme o que você optar, né? Dá para ter a viagem mais tranquila, mais simples e também a mais confortável. Confortável não porque as outras não são desconfortáveis, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Aqui tem outros tanques também para lavar louça, lavar panela. E vamos voltar para o nosso lugarzinho. A maioria dos campings daqui cobram um valor X por tipo de estadia, mas outro valor Y por pessoa. Então, por exemplo, duas pessoas em barraca vai ser um valor, três pessoas em barraca vai ser outro valor, duas pessoas em motorhome vai ser outro valor. Deu para entender mais ou menos? E a gente paga também pela taxa do carro, que é um valor à parte, acho que são três euros por dia para deixar o carro aqui. Mas é óbvio que é como se fosse uma taxa fixa, porque ninguém tem como chegar aqui a acampar sem carro. Mas o que nós pagamos por noite, nós dois na barraca, foi apenas 27 euros com o carro incluído. Eu dei uma olhadinha no site para passar para vocês também o valor dos motorhomes. E funciona da mesma forma, até seis pessoas, o valor é de 35 euros para você parar aqui, usar energia, descarregar os tanques de água suja, água limpa, reencher. 35 euros por noite para até seis pessoas. Me contem se vocês acham os valores caros ou baratos, tanto para a barraca como para o motorhome. O valor das casinhas é a partir de 90 euros por noite, o que também não é tão caro, mas você também paga isso tranquilamente em um hotel. Eu estou muito curiosa para saber o que vocês acharam da estrutura desse camping. Eu confesso que quando eu cheguei e vi aquela vista panorâmica da piscina com o lago e as montanhas no fundo, fiquei encantadíssima e já quero voltar muitas outras vezes, porque realmente conquistou o meu coração. Então me contem aqui nos comentários se vocês gostam de acampamento, se é um tipo de viagem que vocês curtem ou se vocês ficam mais em hotel e Airbnb mesmo. E se você já veio para a Itália e tem algum camping para indicar, também coloca aqui nos comentários porque eu vou amar a sugestão de vocês. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aí no botãozinho vermelho e vem fazer parte da nossa família para não perder nenhum conteúdo sobre essa Itália maravilhosa. Nós te salutemos aqui, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.